Ansiedade. Segundo o dicionário Oxford, essa palavra resume um grande mal-estar físico e psíquico, uma aflição ou agonia. Também pode ser um desejo veemente e até impaciente. Mas, quando esse sentimento vira uma preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e difícil de controlar, a ansiedade comum a todo ser humano se torna transtorno de ansiedade generalizada, a TAG. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2019, 18,6 milhões de brasileiros afirmaram que convivem com esse transtorno. Naquele momento, isso representava quase 10% da população, o que deu ao Brasil o título de país mais ansioso do mundo. O TAG pode atingir pessoas de qualquer idade, gênero e classe social. A rotina pode ser tranquila ou estressante. A vida pode estar boa ou complicada, não importa, porque o transtorno vai além dos problemas. Ele é uma patologia e precisa ser tratada. Por isso, hoje, eu, Nayara Chaya, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com o Gabriel Reis, estagiário de jornalismo aqui da Divisão. Vamos falar sobre a ansiedade, sobre o transtorno e, principalmente, os efeitos deles no corpo e na mente. Por isso, nós convidamos o mestre em Psicologia da UFO, Brunner de Moraes Miranda, especialista em Terapia Cognitiva Comportamental, para falar um pouquinho com a gente. Vamos lá? Olá, o Pé do Ouvider! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. Hoje, vamos falar sobre os efeitos da ansiedade na mente e no corpo. Para isso, eu estou aqui com o Gabriel. Oi, oi, gente! Vocês não imaginam o prazer que é estar aqui de volta no Ciência ao Pé do Ouvido. Reproduzindo aquela nossa dupla, lá no começo de junho de 2022. Uma dupla dinâmica, né, Nayara? E também nós estamos aqui com o Brunner de Moraes Miranda. Seja bem-vindo, Brunner! Muito obrigado, Nayara e Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente tenha um momento muito legal. Muito obrigado, Brunner. E eu já queria começar pedindo para você se apresentar, contar para o pessoal quem é o Brunner dentro e fora da Plataforma Lattes. Ah, o Brunner, ele é psicólogo, é irmão, é filho, é tio, é um leitor de mangás e artigos acadêmicos. Ah, eu amo! Achei ótimo esse equilíbrio. É uma pessoa que tem ansiedade, lida com ela, como todos os seres humanos que estão aí, né, e que gosta de fazer muitas coisas, né? Tanto de trabalhar, de estudar sobre comportamento, sobre como as pessoas pensam, sentem e agem. E também gosta de não prestar atenção nisso quando o importante é estar no momento presente fazendo outras coisas também. É muito importante, né? E você é mestre em psicologia também? Dentro do Lattes, eu sou mestre em psicologia, sou psicólogo, né? Também tenho outras duas formações aqui pela UFO, né? Em outras vidas aí, eu também me graduei em Direito e Administração aqui na faculdade. Olha, pra você ver. Né? E a partir de algumas mudanças que ocorreram em alguns momentos depois, me encantei pela psicologia e decidi assumê-la enquanto uma carreira. Uhum. Muito interessante. Até dá aquela tranquilidade, né? De você saber que... Muito, porque a gente acha que também... E ele falou que tem ansiedade, a gente acha que psicólogo não tem problema. Sim. A gente tava até conversando aqui, né? No office, sobre como a gente tem essa ideia do psicólogo, né? Como uma pessoa tranquila, que vai falar com este tom de voz com você. E nem sempre a pessoa é assim. Você não precisa ser assim. Então, se você está ouvindo esse episódio e quer ser psicóloga e não é assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. E uma coisa também que todo mundo fala é que tem ansiedade. Alguns mais, outros menos. E muita gente não sabe o que é ansiedade, de fato. Então, eu queria iniciar a nossa conversa já perguntando pro Bruner. O que que é a ansiedade? Olha, a ansiedade, ela pode ser definida, se a gente fosse fazer uma definição um pouco mais específica, né? Como uma certa preocupação com eventos futuros, geralmente eventos aversivos, ou seja, efeitos indesejáveis. A ansiedade, ela acaba... A gente pode tratá-la como uma resposta emocional. É legal falar assim, quando eu falo eu tenho ansiedade, todo mundo tem ansiedade. De verdade, é essa. Tem um porquê. Tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, se a gente é capaz de senti-las, é porque a gente tem todo um aparato orgânico que é capaz de produzir essas emoções, essas sensações, esse tipo de pensamento. E se a gente é capaz de produzir isso, é porque isso foi selecionado. A teoria da evolução diz que são selecionadas características que são passadas pros descendentes que permitem que eles se adaptem melhor ao meio. Então, se nós sentimos ansiedade, significa que em algum momento da nossa história evolutiva, a ansiedade foi extremamente importante pra que a gente conseguisse sobreviver. Então, às vezes, quando eu falo com algumas pessoas, com meus pacientes, ou com alguns alunos, ou em alguma palestra, né? Ah, quem é que se considera ansioso, né? Quase todo mundo levanta a mão, né? Levanta as duas, assim. É, as pessoas levantam as duas. É quase uma ola, né? É, tirando o pessoal mais good vibes ali que não levanta, né? Por dentro, se sente ansiedade, eu não posso levantar porque eu sou good vibes, né? Eu não posso levantar. Mas aí eu sempre faço uma outra pergunta, eu falo assim, quem gostaria de tirar a ansiedade de sim? E as mesmas mãos levantam. E eu falo, olha, isso pode ser muito perigoso. Porque se a gente não tiver ansiedade, se a gente não tiver essa forma de olhar pro mundo e conseguir se preparar, se antecipar a determinadas coisas que possam ser desagradáveis ou perigosas, a gente não vai estar se preparado enquanto as situações ocorrerem, isso pode gerar um resultado muito pior do que se a gente tivesse se antecipado aquilo. Onde entra o problema da ansiedade, né? É quando ela não nos ajuda a nos preparar pra esses eventos. Ou pior, quando esses eventos que a gente prevê que podem acontecer, tem uma chance muito pequena de acontecer. Mas nesse aspecto evolutivo, inclusive, né? A gente pode pensar que o que no nosso mundo moderno hoje faz a ansiedade ser tão mal vista, é porque, vamos ser honestos, nosso mundo social, ele mudou muito mais rapidamente do que o nosso mundo fisiológico, biológico, né? Com certeza. Então, o nosso corpo, ele é um corpo adaptado pra viver na savana africana, né? Viver em grupos, comunidades e viver num mundo natural. Então, como que a ansiedade ajuda nesse momento? Vamos pensar, por exemplo, que estou eu andando, né? É com um amigo meu lá na savana, né? Somos lá homo sapiens ainda, mas, né? Pré-históricos. E a gente entra numa área de grama alta, que a gente não tem muita visão. E nisso, a gente tá lá uga-uga, não sei o que lá, e entrou naquela área, a conversa para, porque a gente não tá enxergando, a gente não consegue ver no horizonte, não sabe se tem predador. Ou, talvez, escuta um som ou algo se mexendo. Imediatamente, o sistema de ansiedade se liga. Ele recebe esses estímulos e a gente começa a passar por alguns processos. A nossa pupila dilata, para que a gente possa enxergar, mesmo com uma menor ausência de luz. A nossa boca seca. Nosso estômago, intestino, param de fazer movimentos peristálticos. Por quê? A gente não tá concentrado em energia para digestão nesse momento. A gente começa a respirar mais rápido. Pra quê? Pra entrar oxigênio dentro do nosso corpo. E lógico que esse oxigênio tem que ir pra algum lugar. Então, o que que acontece? Nosso coração começa. Tutum, 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 tutum. Preparar pra batalha, né? Exato. E esse oxigênio vai pros meus músculos, que já ficam tensionados, igual a corda de um arco, preparada pra disparar. Certo? A juma virando onça no Pantanal. Exato. Vem por aí. Né? Aí, e essa é a questão. Porque se aparecer por aí um tigre de dentes sabres ou o que o valha, eu vou tentar ao máximo fugir e eu vou estar forte o suficiente e rápido, com potência muscular suficiente pra fugir, ou se eu não conseguir fugir, tentar lutar. Né? Que a gente sabe que nós, enquanto seres humanos, nós somos os bichinhos mais poderosos do reino natural, né? Pelo menos não fisicamente. Então, a gente vai poder tentar lutar, ou talvez em última instância, né? A paralisia. Que é aquela coisa de talvez não ser identificado ou ser confundido com alguma coisa que talvez não seja muito legal de se alimentar naquele momento. Só que qual que é a questão? Quantos de vocês, por esses dias aí, viram se deparar com um tigre de dentes sabres ou algum antepassado de algum predador? Nenhum. Não? Pois é. Fora da televisão, nenhum. Pois é, eu também não. E essa é a questão. Quando você, por exemplo, tem uma prova muito importante no final de semestre e você tá com receio de ser aprovado ou não, o teu corpo vai responder como se ele estivesse pronto pra fugir de um predador. Só que você ficar mais rápido e mais forte não vai te ajudar a sair melhor na prova. Não vai ajudar você a pagar o teu boleto do teu aluguel. Não vai ajudar você a ter aquela conversa difícil com teu pai, tua mãe, teu irmão, teu namorado, namorada. E é aí que a gente começa a olhar pra ansiedade como uma coisa que atrapalha. Aham. Porque de fato a gente fica mais forte quando a gente tá ansioso, tá? Se um dia vocês estiverem ansiosos, pega uma esteira e vai correr, você vai ver que você vai correr mais rápido do que você costuma conseguir correr. É feito pra gente ter uma resposta física pra ameaça. Só que no nosso mundo social a gente não tem tantas ameaças físicas no nosso dia a dia. Só que a nossa resposta a essas outras ameaças acaba sendo a mesma. E aí a gente começa a olhar pra ansiedade dizendo, poxa, isso tá me atrapalhando. Tem até uma sensação de que parece que o seu corpo tá expandindo e que você vai explodir. Porque não tem nem espaço pra sair tanto ar da respiração e o coração batendo e tudo aquilo. Sim. E eu achei muito interessante o que você citou sobre essa paralisia também que a ansiedade tem. Conversando com as pessoas, eu acho que é uma coisa que é muito comum. A gente fala, nossa, eu tive uma crise e eu fiquei travado na cama em posição fetal chorando, não conseguia sair do lugar. isso é a primeira visão que a gente tem de, eu odeio ter ansiedade, eu gostaria de nunca mais ter isso aqui, né? Sim. Até porque muitas das coisas que disparam a nossa ansiedade hoje, por elas não serem coisas concretas, materiais, que eu consigo ver e me afastar, a resposta física não vai adiantar. Então, geralmente a pessoa vai tá lá acuada, deitada ou introspecta nela mesmo, só sentindo aquela movimentação interna no corpo dela tão intensa, mas aquela resposta não vai servir pra afastar o perigo, porque essa é uma diferença também de hoje com os nossos antepassados, né? Quando eu saía da grama alta e eu podia ver o horizonte, quando eu tava em volta da fogueira com a minha comunidade, os meus níveis de cortisol, de adrenalina, eles abaixam e os níveis de serotonina, dopamina, outros neurotransmitores que estão ligados a um critério de relaxamento, entram no lugar. Então, a resposta, ela era modulada pelo nosso sistema nervoso autônomo, né? Então, só que hoje, a gente não consegue identificar tanto os sinais de segurança. Uma coisa é eu olhar pro horizonte e não ver nenhum bicho à vista. Outra coisa é eu olhar pro horizonte e saber que no final do mês vai ter alguma coisa muito ruim ou que daqui a pouco, e nem sempre eu consigo pensar qual é o perigo que eu tô prevendo, né? De uma maneira mais concreta. São perigos invisíveis, né? Que você mais sente do que tem eles ali palpáveis, né? Exato. Não é algo que, não é como se fosse um quebra-cabeça que tá bagunçado e você consiga organizar. Por exemplo. Tá ali, você vai tentando lidar com aquela sensação que não passa nunca. Exatamente. E correr na rua não adianta nada pra fugir do boleto, porque uma hora você tem que voltar pra casa e pagar, por exemplo. Exatamente. Fugir do boleto pode piorar a situação, né? Por outro lado, uma coisa que auxilia muito a lidar com sintomas da ansiedade é a prática de exercício físico. Porque o nosso corpo, ele trabalha com biofeedback. Se você estiver ansioso, lembrando que isso, eu tô falando de uma forma geral, claro que a gente tem que sempre olhar caso a caso. Faça terapia. Né? Com o seu terapeuta, exatamente. Com o seu psicoterapeuta. Por exemplo, como a gente trabalha muito com biofeedback, se a gente, por exemplo, faz um exercício físico, isso manda pro nosso sistema nervoso, pro nosso próprio corpo, que a gente tá dando vazão pra aquilo que a ansiedade tá toda se organizando pra fazer, que é realmente fazer a gente se movimentar. Então, isso pode ajudar a melhorar os sintomas da ansiedade, porque dá um indicativo pro nosso corpo de que, olha, fiz o que você me preparou pra fazer, agora dá pra gente ficar mais tranquilo. Isso é uma regrinha mágica? Não. Mas é algo que, com certeza, é capaz de auxiliar. E ajuda bastante. Isso foi uma grande indicação da minha psicóloga, né? Um abraço no Emi, que indicou o Brunner pra esse episódio. E eu sinto isso muito forte, de que eu comecei a fazer academia mesmo não gostando da academia em si, mas era o que dava pra fazer no momento. E o quanto as crises diminuíram e até a sensação de ansiedade, né? Porque é uma sensação quase que constante quando você tem o transtorno, principalmente, né? Você tá ansioso todos os dias. Sim. Então, me ajudou muito e eu passei a recomendar pra todo mundo. Tipo, ah, eu tô me sentindo muito ansioso. Procure terapia, faça exercícios físicos. A academia é maravilhoso, por exemplo. Diversas vezes eu chego com algum pensamento muito fixo, assim, na academia. Algum problema que fica ali martelando na minha cabeça. Aí eu começo a fazer o exercício, começo a contar séries ou me distraindo na contagem, no que que eu tô movimentando. E aí eu chego no final do treino e penso, meu Deus, aquilo ali era um problema minúsculo que vai dar pra resolver. Se não der pra resolver agora, em algum outro momento eu vou conseguir chegar lá. Sim, práticas que colocam a nossa cabeça focada em alguma outra coisa é útil também nesse processo. Quando a ansiedade tá mais atrapalhando do que auxiliando, né? Porque, tadinha, ela tá lá, ela tá querendo te ajudar, mas ela não tá conseguindo, né? Às vezes ela tá até atrapalhando. E uma das coisas que acabam prejudicando muito as pessoas que convivem com o nível de ansiedade que realmente atrapalha o dia a dia dessa pessoa, porque a gente tem que, de novo, lembrar. Não é porque a ansiedade hoje não cumpre um papel tão importante quanto cumpria em outros momentos, que ter ansiedade é necessariamente uma coisa ruim. A gente vai ficar, em alguns momentos, mais ansioso. Fiquei um pouco ansioso de vir aqui. Normal. Considero importante. A gente pergunta, nossa, é que vai ser legal? Vai dar pra responder as perguntas, né? Não vou falar nenhuma besteira. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que... Ah, meu Deus, isso é inapropriado. Não. Isso não vai necessariamente atrapalhar a minha vida. Agora, o que acontece com muitas pessoas? Elas se percebem ansiosas. Então, vou usar de exemplo, né? Vamos dizer que eu estava vindo aqui, tive as minhas preocupações. Isso, obviamente, dispara o mecanismo de ansiedade. Mas aí, eu me percebo ansioso. E ao me perceber ansioso, vem um outro pensamento. Eu estou muito ansioso. Eu não vou dar conta de estar lá no podcast ansioso desse jeito. Se eu fizer isso ansioso, eu não vou dar conta. Agora, adivinha como eu estou? Eu estou ansioso por estar ansioso. E aí, isso vai gerar mais efeitos fisiológicos da minha ansiedade. Isso vai virando uma bola de neve, até o ponto que eu não consigo mais. Muitas pessoas, por exemplo, que vão fazer provas importantes, como vestibular, ENEM, ou provas de final de semestre, chegam pra prova, se percebem ansiosas e gastam boa parte do tempo, do esforço delas pra tentar controlar a ansiedade. Energia é essa? Estou usando energia aqui de uma forma metafórica, né? Energia é essa que podia estar sendo utilizada pra fazer a prova. Sabe? Então, muitas vezes, o controle da ansiedade, ele é um tiro no pé. Nessa coisa assim, eu preciso controlar a minha ansiedade. A gente precisa aceitar a ansiedade, em primeiro lugar. Estou ansioso. Ok. Consigo fazer coisas ansiosas. Todos nós. Nós temos condições de fazer coisas estando ansiosos. Agora, se a gente não aceita a ansiedade, o nosso foco fica nela. E ela se torna um perigo para o qual eu vou ficar ansioso para me preparar para aquele perigo. E aquilo vira novamente essa bola de neve. Então, alguns dos protocolos, inclusive, para pessoas que têm crises fortes de ansiedade ou ataques de pânico, o primeiro passo é aceitar a ansiedade e entender que ela passa. Sempre. Não existe uma ansiedade que vai durar para sempre. Talvez quem está ouvindo aqui tenha alguma coisa que esteja te incomodando e você sente que isso nunca vai parar de te incomodar. A ansiedade não funciona assim. A ansiedade, ela para e ela não... Tipo, os maiores regis que tem ali são de algumas horas. Então, assim, ela vai passar. Em algum momento, ela vai passar. E aceitar isso ajuda isso a não escalonar. E para níveis mais intensos e mais sufocantes, sofridos de viver essa experiência. Então, a aceitação da ansiedade, ela é passo um. Estou ansioso? Estou. Tudo bem. É porque é uma coisa importante. É uma coisa que me preocupa. É uma coisa que eu quero ir bem. Vou aceitar. Tem outros passos também que a gente pode fazer, mas se não passar por esse de aceitação, a gente não sai do ciclo. Não adianta falar mantra, respirar, né? Respira em três. Não estou querendo dizer que não são boas técnicas. Mas se não passa pela aceitação, você vai estar lá respirando. Um. Ai, meu Deus, não parou ainda. Eu ainda estou sentindo. Já respirei quatro vezes e eu ainda estou sentindo mal. É claro que você está sentindo mal. Sua atenção está hiper focada na tua própria ansiedade. E adivinha o que isso faz? Te deixa ansioso. Aham. Então, assim, respirações, prestar atenção na respiração, atenção plena. São técnicas maravilhosas. Mas precisa passar pela aceitação da emoção. Até porque a atenção plena já fala disso, né? A gente aceitar o estado presente. E não a gente... Vou fazer isso para acabar com isso, né? Vou acabar com essa ansiedade. Vou destruir ela. A ansiedade lá, fazendo o trabalho dela. E a gente aqui sai, pelo amor de Deus. Exatamente. Você comentou sobre esses níveis de ansiedade. E a ansiedade, todo mundo tem, né? Uma reação de luto ou fuga. Fomos feitos para isso. Mas a gente também tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno muito específico, né? Queria que você falasse um pouco para a gente dessa diferença entre uma pessoa que tem ansiedade, está ansioso, mas uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada. A gente sai de um modelo muito voltado para a patologização da vida cotidiana, que eu não acho que é muito legal. E a gente vive numa época muito assim. Quando a gente vai falar de uma coisa para a gente classificar como transtorno, claro, a gente vai ter alguns critérios diagnósticos, certo? Mas uma das coisas que estão nos critérios diagnósticos é o quanto aquela experiência de preocupação, ela gera prejuízo e sofrimento para a pessoa em diferentes níveis, seja acadêmicos, pessoais, sociais, de saúde. Então, a partir do ponto onde a ansiedade está evitando que essa pessoa se relacione com outras, se coloque em situações que são importantes para ela, gera o sofrimento, dificuldade de dormir, problemas gastrointestinais, problemas cardíacos, problemas de memória. Quando a gente vai identificando esses altos níveis de ansiedade, trazendo prejuízos para a vida da pessoa, aí a gente começa a olhar a partir de uma visão de um transtorno, certo? Então, a gente sempre tem que fazer um cruzamento entre os sintomas que a pessoa está sentindo e a vida dela, como aquilo está gerando um sofrimento ou não dentro desse cruzamento. É claro que quando a gente está falando, por exemplo, de uma transtorno de ansiedade generalizada, a gente está falando de uma preocupação excessiva e quando a gente vai falar de excessiva, a gente tem de novo tomar muito cuidado, excessiva a partir de quem, né? Então, assim, a gente tem que ver de novo a questão dos prejuízos excessiva em relação a problemas, medos, eventos futuros e a gente também tem que ver esse medo, esse evento, essa coisa que essa pessoa está buscando se preparar, ou hiperpreocupada com aquilo. São coisas que têm grandes chances de acontecer? São coisas que têm poucas chances de acontecer? Essa preocupação, ela é proporcional aos danos, mesmo se o pior acontecer, está proporcional esse nível de preocupação com o nível de possível prejuízo que essa pessoa realmente vai enfrentar e atravessando isso com a história de vida da pessoa. Porque muitas vezes as nossas preocupações também são aprendidas, né? Nos nossos contextos primários, seja família, seja de primeiros amigos, escola, cultura. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de definir um diagnóstico. Não é só chegar ali e fazer um checklist, ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, pronto, você tem isso, toma isso aqui, faz esse tipo de terapia, usa essas certas técnicas e aí vai dar tudo certo. Né? Não é. E aproveitando, falando de tomar, né, gente, psiquiatria é legal, tá? Trabalha muito bem junto com a psicologia. É pra todo mundo, né? Exatamente, né? Pra falar, ah, não, contra remédio, não. Mas sempre com responsabilidade, igual na psiquioterapia. O psiquiatra é o único profissional que pode fazer o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada. Não. O psiquiatra, ele é o profissional que pode prescrever medicamento. Entendi. Certo? Ele pode fazer o diagnóstico, mas o psicólogo também, ele é habilitado a fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Entendi. Tanto que ambos profissionais, sendo sérios, eles vão fazer essa análise, não só de checklist, como eu falei, mas de cruzamento, quanto de sofrimento ele está trazendo, quanto de prejuízo ele está trazendo pra vida dessa pessoa, tá evitando ela de alcançar o que ela deseja, tá trazendo outras questões de saúde acompanhadas, certo? E aí, a gente vai fazer as intervenções. Um tipo de distorção, agora eu vou entrar um pouquinho em distorção, né? Os nossos pensamentos, em geral, eles são enviesados, eles são distorcidos. A gente não consegue identificar, a gente pode ir lá na filosofia, né, mas a gente não precisa. Fica para a próxima. Fica para a próxima, né? Mas o conceito de real, né, é difícil de ser conversado entre pessoas que têm percepções diferentes. Tem todo um aparato biológico de órgãos do sentido que são diferentes. Então, a gente pode ter diferenças na nossa visão, diferenças na nossa audição, tato, paladar, olfato, que vai influenciar a nossa percepção da realidade. Isso num nível bem concreto, né? Que dirá no nível de interpretação. Então, a gente interpreta a realidade de maneiras diferentes. O que que geralmente pessoas que estão próximas ou possuem algum tipo de transtorno de ansiedade, a gente está falando mais da TAG, mas que acaba mais isso pode entrar para transtorno de ansiedade social e outros tipos de transtornos de ansiedade. Um dos pensamentos mais comuns, distorções mais comuns que existem na nossa interpretação dos eventos é o que a gente chama, nas terapias cognitivo-comportamentais, de catastrofização. Que é nosso pensamento saltar para a previsão mais terrível e considerá-la como a mais provável, sabe? E isso é uma dica que qualquer um pode usar. Sempre que você estiver com algum pensamento, com alguma previsão muito ruim e dispara algum tipo de ansiedade, se for possível, né? Primeiro, aceita a ansiedade, depois tenta se distrair, depois refoquem. A gente pode fazer um passo a passo aqui mais para o final, né? Existe um protocolo bacana para a gente tentar controlar sintoma quando é necessário. Mas se perguntar, o que que é o pior que pode acontecer? Esse pior, ele é o mais provável? O que que é o melhor que pode acontecer? Porque geralmente, né, o pessoal e acho que muita gente que escuta a gente da universidade, então alguns talvez estejam familiarizados com a curva da normal, né? Aquela curva de um sino invertido, de boca para baixo, né? Geralmente nem o pior nem o melhor é o que vai acontecer. É alguma coisa no meio disso daqui, né? Então, perguntar o que que é o melhor, perguntar o que que é o pior e lembrar que talvez o mais provável seja algo no meio desse caminho já ajuda a diminuir essa catastrofização. Mas a gente também pode perguntar, e se o pior acontecer, o que que eu posso fazer? Porque às vezes a gente só fica com medo do pior acontecer. Mas e se ele acontecer? Se eu tirar zero na prova, o que que vai acontecer? Eu vou ter que repetir o ano, ok? Vai ser ruim? Nossa, vai ser muito ruim, vai mesmo? O que mais? Ah, eu vou ter que reajustar a minha grade. Ruim também. O que mais? Ai, minha família vai ficar muito triste comigo. Minha família vai ficar muito... Por quanto tempo? Qual foi o maior tempo que sua família ficou triste com você por algo desse tipo? Talvez eles vão falar na sua cabeça no dia? Ou por uma semana? Ruim. Mas não é eterno. Isso. A questão é a gente conseguir se aproximar do que de fato pode acontecer. Porque às vezes a pessoa fala, minha família vai ficar muito decepcionada comigo, ou seja, eles vão me deserdar, eles não vão olhar na minha cara, eles não vão ter mais carinho por mim, eles vão falar que eles também não vão me ajudar mais a fazer a faculdade. Às vezes pode acontecer por esse caso acaso, né? Mas a gente tem que se perguntar, isso vai realmente acontecer? Já teve alguma vez na sua vida que você foi mal numa prova? O que sua família fez? Ah, falaram na minha cabeça. Uma semana. Ficaram dando indireta pra mim durante um mês. Acho muito chato. Concordo. Muito, muito ruim. Mas não é uma catástrofe. Não é o fim do mundo. E depois, nesse momento... Não, eu vou ter que fazer a matéria, é isso. Eu vou ter que estudar de novo, vou ter que fazer a disciplina de novo. Que chato. Mas... Mas acontece, né? Algo super normal. E não vai acabar a vida. Porque a ansiedade faz a gente pensar que nós somos a única pessoa do universo que tá passando por aquilo. E que a nossa dor é a maior... A maior dor do mundo. E não quer dizer que não dói. Mas também a crise da ansiedade, ela vai dizer que essa dor não vai passar. Aham. E aí vem o medo. Também muito grande. A gente vai ter medo de falar assim, ó, você vai... Vamos pensar numa injeção, né? Eu não gosto de tomar injeção, dói. Mas eu sei que é rapidinho. E se a gente achasse que aquela dor não fosse passar mais? E saber que essa dor vai te trazer algo de bom depois, né? Que é a imunização. É, no caso da injeção ainda tem isso, né? Mas em algumas situações, vamos dizer que é só dor. Sabe? Um sapato apertado, ou um pisão no pé, ou um murro na cara. Porque algumas coisas são doídas mesmo. Na vida. A ideia aqui também não é a gente falar, não, não, nada tem problema. Isso aqui não é nada demais. Não, algumas coisas são realmente muito impactantes pra cada pessoa, né? Cada um sabe onde aperta, sabe onde dói mais. Mas o problema é quando a gente acredita que esse aperto, que essa dor vai ser a maior dor. Uma dor insuportável. Eu subestimo as minhas capacidades de lidar com aquele cenário. Eu superestimo a probabilidade da coisa acontecer. Então eu acho que é mais provável do que realmente é. E eu subestimo a minha competência pra lidar com aquilo, se caso aconteça. Então a gente é mais competente do que a gente imagina. E os desastres que a gente pensa são menos prováveis do que a gente imagina também. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu tenho sim um alívio no coração agora, sabe? Eu queria que você falasse um pouco desses passos que você citou pra gente. Acho que isso é uma coisa muito importante da gente conversar. Mas já quero falar que, pra mim, a coisa mais importante que a gente conversou até agora foi sobre aceitar o que a gente tá sentindo e entender o que é muito difícil pra mim. Pode não ser tão difícil pro Gabriel. Mas o que é muito difícil pro Gabriel, pro Bruner não é tão difícil assim. E cada um tem a sua dificuldade pra lidar. E a sua vivência, né? Que faz com que tenhamos visões muito únicas de determinados fatos. Então, por exemplo, pro Bruner foi uma ansiedade vir pro podcast. Pra gente não. A gente já vem aqui todo momento. Então são situações muito diversas. E isso é muito legal. Antes de eu passar os passos, mas essa deixa é muito boa. Por que que pra vocês é mais tranquilo estar aqui? Talvez a primeira vez não foi tanto. Não, com certeza não. Nossa, eu tenho até vergonha de ouvir meu primeiro episódio no podcast. Mas o que que faz vocês estarem tranquilos hoje? Porque vocês se colocaram diante da situação. E vocês conseguiram lidar com a consequência real de vocês virem pra cá. Talvez na primeira vez vocês não sabiam o que esperar. E talvez se catastrofizaram, pensaram no que poderia dar errado. De uma forma talvez irrealista. Hoje não quer dizer que vocês não pensam que não tem nada que pode dar errado. Pode. O microfone pode estourar. Pode alguma coisa dar um problema ou uma pane. O convidado falar alguma coisa muito absurda. Mas talvez vocês já até passaram por alguma coisa assim. E já sabe o que fazer se isso acontecer. Ah, a gente vai regravar minha parte. Ah, é... A gente seleciona ali algumas falas que não são tão absurdas do convidado. Coisas do tipo. Ou seja, vocês se colocaram diante da situação. Geralmente pessoas que têm uma condição mais patológica com ansiedade, elas trabalham muito com a evitação do enfrentamento. O fato de vocês não sentirem ansiedade hoje é porque mesmo ansiosos, vocês se colocaram na situação e conseguiram ver as consequências reais de estar aqui. E quando vocês viram que, ah, eu consigo lidar com isso, as consequências foram aqui. Às vezes foi até legal, né? Um agente que tenha sido, né? Então isso já virou uma fonte de prazer e não mais uma fonte de medo. Então isso também é uma outra questão. O enfrentamento, ele é importante. Mas vamos pros passos, né? Esse protocolo chama-se Acalme-se. É uma anagramazinha, anagrama que fala? Acho que é, né? Quando fala as coisas com as letras, é isso mesmo, o anagrama. Fica esperto agora, pegue seu caderninho. Eu já estou com o meu, inclusive. Eu acho que a gente pode fazer até uma transição pra gente colocar esse momentinho da lista. Márcio Gama. Márcio Gama coloca uma música bem tranquila que agora vai começar o momento Acalme-se. Bora lá, Bruna. Qual que é o primeiro passo, né? A gente falou muito dele. Aceite a sua ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção natural humana. E ela não vai durar pra sempre. Não é porque você está se sentindo ansioso que você não é capaz de fazer as coisas ou que você vai perder o controle. Mesmo se você estiver numa crise muito grande de ansiedade, saiba que por mais que pareça que não vai passar, vai. É feito pra passar. Pode ser que seja muito difícil enquanto não passe, mas vai passar. Lutar contra a ansiedade geralmente aumenta a ansiedade. Então, aceite a sua ansiedade. Passo 2. Contemple. Saia de você um pouco. Trabalhar com a contemplação implica em você se distrair. Quando eu trabalho com pessoas que estão em crise, eu levo a pessoa pra se distrair com coisas que podem parecer muito bobas. Contar quantas tábuas tem no teto. Quantos livros de cor vermelha tem na sua visão. Descrever o ambiente à sua volta. Prestar atenção nos seus outros sentidos. Algumas pessoas falam. Pega cinco coisas que você consegue ver, quatro que você consegue ouvir, três que você consegue sentir a textura, duas que você consegue cheirar e uma que você consegue sentir o gosto. O próprio fato de você tentar selecionar essas coisas vai tirar você um pouco daquele hiperfoco na própria ansiedade. Então, primeiro aceite, depois contemple. Qual que seria o terceiro passo? Haja como se você não estivesse ansioso. Fake it till you make it. Mas não tanto assim. O que eu quero dizer com age como se você não estivesse ansioso? Você tava fazendo uma prova? Volta a fazer a prova. Mesmo ansioso, você vai conseguir fazer a prova. Você tava lavando uma louça, vendo uma série, conversando com um amigo, fazendo dever de casa, estudando, passeando. Volte. Retome isso. Mesmo que a ansiedade não tenha ido embora. Isso também vai te ajudar a perceber que você consegue fazer as coisas mesmo estando ansioso. Vamos lá. Libera o ar dos pulmões, né? Nosso próximo. Como a gente tem essa tendência de ficar hiperventilando, ou talvez nem respirando também, dependendo do caso, a gente prende a respiração porque a gente tá tenso, né? Solta o ar dos pulmões. Existem várias técnicas que você pode procurar na internet, pode perguntar pra algumas pessoas. de respiração. De respiração. Respiração pausada, ou só prestar atenção na própria respiração. Na crise de ansiedade, prestar atenção na própria respiração não é tão legal assim, porque ela pode estar ofegante, né? Mas então tenta soltar o ar dos pulmões. Se tiver alguém perto de você, essa pessoa pode respirar junto com você. Então, você pode fazer uma contagem de inspiração, pausa e inspiração, ou pode simplesmente tentar soltar todo o ar e respirar, soltar o ar. Quarto, um, dois, três, estamos no M agora, né? Isso, quinto passo. Quinto passo. Mantenha os quatro passos anteriores por quanto tempo você precisar. Se lembre novamente de aceitar a ansiedade, se lembre novamente de prestar atenção fora de você, se lembre novamente de voltar a fazer o que você tá fazendo e de respirar. Não é seguir um, dois, três, quatro, acabou. Repete. Quantas vezes eu sou preciso? Não tenha pressa, nem impaciência nesse momento. É verdade que dá vontade de se livrar disso o quanto antes, mas lembre que vai parar, vai dar certo. Repetindo os passos, é aí que a gente vai fazer o exame de pensamentos. Então, ali é o nosso sexto passo. Examine seus pensamentos. O que é examinar seus pensamentos? Fazer aquelas perguntas que a gente falou. O que eu tava pensando quando eu fiquei ansioso? Que interpretação que eu tava dando do que eu tava vivendo naquele momento? Eu tava pensando na minha prova? Eu tava pensando na minha namorada? Eu tava pensando na situação do país? Eu tava pensando no meu exame que eu fiz e eu tô com medo do que pode acontecer? Tenta entender o que você tava pensando. E aí, faça aquelas perguntas, né? Qual a chance do que eu tô pensando ser real, realmente acontecer? Será que eu tô hipervalorizando isso? O que que se aconteceu? O que que eu posso fazer? O que que é o mais provável? Posso pedir ajuda? A gente começa a trabalhar com uma coisa mais concreta, né? Eu posso pedir ajuda pra lidar com esse problema? Se der errado, será que o meu mundo vai acabar? Como que eu vou lidar com isso? E isso vai ajudar a gente a sair da catastrofização. Certo? Bom, depois disso, você tá fazendo seu exame de pensamento? Aí você pode sorrir, né? Porque provavelmente você já saiu da crise de ansiedade. Né? Esse é o sexto, né? Fique feliz de dirigir. Parabéns, você conseguiu. Sorrir, se parabenizar, que provavelmente você vai ter saído da crise, né? Não sinta que você tem que fazer isso sozinho. Se você tiver alguém que pode te ajudar, traga isso pra essa pessoa antes, né? Obviamente, porque senão essa pessoa também pode ficar ansiosa, né? Porque ela não sabe o que fazer. Então, é isso mesmo. Olha, sorrir, a ansiedade faz parte. Tá? E espere o futuro, o nosso último passo, espere o futuro com aceitação. Né? Não vai ser a última vez que você vai ficar ansioso na vida. Da mesma forma, provavelmente não foi a primeira. Então, lembre-se, ansiedade é uma emoção humana e nós temos condições de lidar com ela. Nosso corpinho também foi feito pra lidar com ela da mesma forma que ele foi feito pra produzi-la. Incrível. Perfeito, né? A gente não poderia terminar esse episódio de melhor forma, né? Bom, é isso. Muito obrigada, Bruno. Eu agradeço. Muito obrigado. O pessoal ficou, assim, aberto aos convites. Gostei muito de estar aqui. Foi muito legal me colocar diante da situação e lidar com as consequências reais que foi muito prazeroso. e viu que aqui não tinha onça nenhuma, né? Nenhuma onça. Mas calma, que ainda não acabou. Esse é o momento em que você, ao pé do ouvido, segue e avalia o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos também no Google Podcast, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí pra acessar os outros conteúdos que preparamos pra você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFU. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pra o nosso WhatsApp. Nosso número é o 3499662021. Repetindo, 3499662021. Muito obrigada por nos ouvir até aqui e obrigada a você, Gabriel, pela parceria. Até mais! Até mais, pessoal! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Nayara Chaya, que também sou editora do podcast, e pela estagiária de jornalismo, Gabriel Reis. A comunicação imagética foi feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, comigo e com a Nayara. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFU. Captação de áudio foi do Mário Júnior. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFU é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido volta na próxima terça-feira. Enquanto isso, aproveite para assistir ao outro podcast da UFU, o UFUcast, toda quinta-feira no canal da UFU no YouTube. Até semana que vem. Até semana que vem. Ciência ao Pé do Ouvido